Atração 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 O árbitro apita e começa a partida Meteu o bico lá pra frente Tomou a bola na hora certa A metida de bola pra frente O goleirão mandou lá pra frente Metida de bola ali pro foco, chute E ele perde o gol Depois de roubar a bola do adversário Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um paciente evitado Um lance de pura dispensância Mandou a bola pro ataque A Eslovênia Funcionando bastante os laterais Tanto pra jogar lá na frente no ataque Como pra bloquear o avanço do adversário Um pouquinho de tudo Interessante Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem É fato Melhor do que tentar subir pra cabecear Pra afastar o perigo Melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo Lançou ali, pertinho da bandeirinha Chutou Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área Milton, pra acertar um chute daí Você precisa ter o chute da sua vida E o goleiro ter a falha da vida dele Não é fácil não Chutão pra frente Desarmou o adversário E saiu com ela Tá certo Manter a posse de bola do jeito que tá É bom Mas também tem que atacar E o time perde a bola no ataque Está em boa posição Eles já recuperaram a bola de novo E a batida E ele chegou ali pra tomar conta Bola enfiada pelo meio da defesa Olha o lançamento Uma boa chance por ali A defesa tira o perigo dali E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo Ainda não há gols do jogo Vamos para a segunda etapa Apinta o árbitro e o segundo tempo começa Olha Milton, espero que na segunda etapa Muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam Olhou e cortou essa bola Eles ficam muito atrás Falta criatividade pra conseguir avançar E a bola chegou nele A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Lançamento por entre a defesa Bola pra fora Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque Pra auxiliar na defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Como o time tá fazendo Vem a batida Foi uma boa chance Quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Quase 90 minutos de bola rolando E nada de gol A batida Que gol Que bolaço Muita categoria Saiu o primeiro zero do placar 1x0 Olha eu até queria ter o salário do técnico desse time Dos jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá na frente E toma um gol na saída no contra-golpe E se ele manda o time recuar E também leva o gol Qualquer decisão pode ser um desastre Porque tem muito tempo de jogo ainda A metida de bola Recebeu em condições de avançar Meteu a bola pra frente E eles ligaram o contra-ataque Chegou junto e conseguiu roubar a bola E a defesa levou a melhor na jogada Mandou pro meio da confusão Vem o passe Tentou o passe Recebeu a bola sem marcação Por muito pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Parece que tá faltando a vontade De empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque Chegou bem Meteu no meio da defesa Esse tipo de bola enfiada é sensacional A conclusão é que tava bem longe disso Está encerrada a partida Quem não viu o jogo Não acredita que o 1x0 Removeu o problema Para jogo pra 0x0 Até melhor a atuação do jogo E a melhor ajuda Amigo ligado no futebol Estamos encerrando mais uma transmissão Esta tarde Aqui com a presença do meu amigo Mauro Betim Sempre um grande prazer Tabelar e trabalhar com você Milton Até a próxima gente Tchau 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 E aí E aí